E aí, galera, what's up? Finalmente nós vamos fazer a análise desse filme, que é um dos meus filmes favoritos, né? A Morte da Parabéns 2. Eu escolhi um trecho aí da sequência do filme, né? O primeiro já é muito bom, o segundo... Eu sempre costumo mais gostar dos primeiros filmes, acho por causa da novidade, acho porque é diferente, traz uma narrativa diferente, né? Mas o 2 também foi um filme muito bom, eu espero que você tenha gostado, se você assistiu o filme todo, ou tenha gostado pelo menos dessa parte, né? Porque ela envolve um pouco de suspense, com comédia, terror, ou, sei lá, tem um pouquinho de tudo. Bem, como você sabe, essa é a nossa aula de análise textual. Na análise textual, pra você fazê-la, é preciso que você tenha estudado com o trecho do filme antes, né? Não adianta você só assistir uma vez, você tem que seguir o método. Se você não sabe que método é esse, de que método que eu tanto falo, aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um link que vai te direcionar para explicação no método. Aí lá eu te explico como que você estuda com filmes, como que você aplica o meu método. E é o filme, o trecho do filme, se você não encontrou, aqui na descrição desse vídeo, também tem um link pra descrição, um link que vai te direcionar pra esse vídeo, pra esse trecho. Nesse trecho você tem o filme sem legenda, o filme com legenda em inglês, e o filme com a legenda em português. Já tá tudo organizado, separado, bonitinho, é só pra você sentar, assistir e aplicar o método. Depois que você seguir o método, depois que você assistir esse trecho do filme, aí sim, você vem pra cá e faz essa aula de análise textual, porque é nessa aula que eu explico alguns pontos gramaticais importantes, eu falo um pouquinho sobre o vocabulário, expressões, giras, phrasal verbs, te dou dicas de pronúncia, enfim. Aí é aqui que a gente faz um apanhado geral de uma forma que realmente funciona, de uma forma que a gente deve aprender o idioma, não cair de cara, se matando ali pra poder aprender, decorar todas as regras, não. Deixa que vai acontecendo naturalmente, à medida que vai aparecendo pontos gramaticais, expressões, isso tudo vai aparecer pra você. Quando aparece é que a gente ativa aqui nosso sistema de ativação reticular do cérebro reptiliano. Olha, eu falo um pouquinho de neurociência pra vocês aí. E aí sim, você utiliza esses recursos neurológicos da sua mente pra você poder aprender de uma forma muito mais rápida, intuitiva e inteligente. Bem, e antes de dar continuidade na aula, eu preciso te perguntar. Você, você mesmo, já tá inscrito no canal? Se você não tá inscrito, tá esperando o quê? Vai lá, se inscreva no canal. Então, rapidinho, é só clicar, ativa o sininho pra você também ser notificado quando eu postar essas aulas, e assim você não vai perder nenhum conteúdo meu. Alright? Tô contando com você, hein? Vamos lá, então? Bem, aqui então vamos começar falando um pouquinho sobre gramática, né? Aqui começou com uma pergunta. Where were you? Então, o were, eu preciso te lembrar que ele é o passado do verbo to be, né? O verbo to be conjugado, a gente sabe que é o I am, é o you are, é o he is, she is. Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente. Quando eu tô falando do to be no passado, eu tenho o was e o were. O was e o were. Quando que eu uso o were? Eu vou usar o were com you, we and they. Aí eu uso o were, tá? Então, essa é a conjugação do verbo to be no passado para essas pessoas. You, we and they, tá? Memoriza isso. O ponto importante é uma pergunta. Onde você estava? Por ser uma pergunta, qual que é a regra que a gente tem que aplicar? Isso é uma pequena diferença que tem do inglês pro português. Quando eu faço uma pergunta com o verbo to be, o verbo to be vai pra frente, ele vai antes do sujeito. Uma frase afirmativa seria you were late, você estava atrasado. É uma frase afirmativa. Se eu quiser perguntar você estava atrasado, é só eu inverter, eu coloco o verbo to be na frente. Então, o verbo to be é were, were you late. Pronto, eu inverti. Então, basicamente, você precisa memorizar isso. Perguntas com o verbo to be, tanto passado ou presente, eu só troco eles de lugar. Eu coloco o verbo to be na frente e coloco o sujeito depois. No caso do sujeito, you, we, he, she, não importa, tá bom? Memoriza isso daí, pega e coloca no seu caderninho de anotações. E se você quiser saber um pouco mais, aqui no meu canal tem uma playlist chamada Aulas Completas. São mais de 40 aulas. Tem uma sequência incrível aí. É passo a passo, do básico até o avançado de dicas gramaticais. Dicas não, são aulas completas de gramática. Tem aulas de mais de 30 minutos com exercício, PDF, MP3, pra você poder baixar, você tirar suas dúvidas, enfim. Tem muito material que vai te ajudar a complementar. É sempre assim que a gente aprende, tá? Pega o material aqui, complementa ali e assim você consegue aprender muito mais. Beleza? Bora continuar aqui, ó. You ditched our house meeting. Bem, se você percebeu, ele tava falando bastante no passado, né? You ditched é o verbo to ditch, que tem uma ideia de abandonar, né? Deixar, e aqui então você abandonou nossa reunião da casa, lá da... Como dá o nome? Esqueci. As comunidades dos universitários que têm sumido totalmente o nome daqui. Mas enfim. Então ela abandonou lá a reunião da casa dela, do grupo da faculdade dela lá. Então, o que aconteceu aqui? O to ditch, ele é um verbo que tá no infinitivo, né? Abandonar. Quando eu quero colocar esse verbo no passado, o que eu faço? Eu acrescento o ed. Então essa é a primeira regra que você pode memorizar. Quando você está falando no passado, a regra diz o seguinte. Quando a frase tá no passado, for afirmativo e o verbo for regular, basicamente você acrescenta o ed. Quer ver mais um exemplo? Eu trabalhei. I worked. Eu trabalhei. She traveled. Ela viajou. Tá vendo? Basicamente eu tô acrescentando o ed. E a regra é muito simples nesse caso. Eu vou acrescentar ed com todas as pessoas. Então eu vou falar I worked, you worked, she worked. Não importa. Passado, afirmação, verbo regular acrescenta o ed. Lógico que tem algumas variações dessa regra. Às vezes você acrescenta só o d, às vezes você acrescenta o ed. Mas a gente vai fazer igual ao nosso filósofo maior aqui do nosso curso, o Jack. A gente vai por partes. Vamos por partes. Que quando aparecer outros verbos eu vou trazendo pra você. É assim que a gente aprende. Deixa a coisa acontecer. Não sai querendo decorar tudo não. Porque não vai ser assim que você vai aprender. Beleza? Deixa eu apagar isso daqui então pra gente ter mais espaço. E bora continuar aqui. It was canceled. Olha só que interessante aqui. O legal de você trabalhar com filme é porque não é uma coisa assim. Ah, hoje você vai aprender verbo to be. Hoje você vai aprender present perfect. Hoje você vai aprender past perfect. Não, gente. Há conversas, os diálogos, eles são vivos. Você não vai viajar para os Estados Unidos e vai falar. Só fala comigo no verbo to be, no presente. Eles vão usar tudo ao mesmo tempo. Isso é o mais bacana de você aprender inglês com filmes. Porque é tudo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma estrutura de passivo. Foi cancelado. Então, quando eu quero falar que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa sofreu uma consequência, eu posso usar o it. Por exemplo, meu carro foi consertado. It was fixed. Qual que é a regra aqui? Eu vou usar o sujeito, que no caso, it está representando meu carro. E eu estou falando que foi no passado. Ele foi. Então, eu vou usar o verbo to be. Was. E aí, eu venho aqui com o verbo to fix, que é consertar. E só que aí, quando eu estou falando nessa estrutura de passivo, que alguma coisa sofreu uma consequência, eu acrescento o ed. Ele se torna o particípio dos verbos. O que é o particípio dos verbos? Sabe quando os verbos no português têm essas terminações ado, edu, ido? Consertado, trabalhado, diagnosticado. Essas terminações ado, edu, ido é o que a gente chama de participio dos verbos. E no inglês também tem. Os verbos regulares, no inglês, normalmente, eles ganham essa terminação ed. Então, normalmente, ele ganha a terminação ed. Naturalmente, se você não estudou inglês, isso daqui é um pouco mais avançado para você. Mas, just relax, porque isso vai aparecer outras vezes para você. Mas eu quis colocar aqui, porque eu acho que a gente tem que aprender dessa forma. Fique atento a isso. Observe essa estrutura. Olha, eu tenho um it, eu tenho um was e eu tenho um cancelled, que vem do verbo to cancel, que é cancelar. Então, cancelado. Tem a terminação ed, ficou com esse ado, cancelado. Então, fique atento a isso, que vai aparecer isso muitas outras vezes. À medida que aparecer, eu vou reforçando, vou explicando. Cada vez eu vou explicando um pouco mais, vou trazendo mais uma informação, tá? Eu também não gosto de jogar tudo de uma vez, porque eu acredito que vai embaralhar a mente, vai confundir tudo. Mas, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer mais de 100 aulas de inglês, com filmes. Então, em cada aula, eu vou trazendo pontos importantes e reforçando isso para você. Pode ficar tranquilo. Segura na mão de Deus e vem comigo. Aí, aqui é um ponto interessante. My head, the middle one. Bem, e por que eu chamei sua atenção para o head com essa vírgulazinha flutuante, como diz minha aluna? Vírgulazinha flutuante, S. Porque esse head, na verdade, é a contração do head, S. Minha cabeça é a do meio, tá? Então, ao invés de falar my head is, ela contraiu. My head. Como se fosse quando a gente fala he is, entende? Que a gente fala his, como a gente fala she is, como a gente fala it. É a mesma estrutura. Eles usam muito isso daqui, tá? Essas contrações. É muito usada. E aí, eu quis chamar sua atenção para essa vírgulazinha flutuante com S. E, na verdade, é o is contraído, tá? Então, fique atento a esses pontos. São pontos interessantes que, às vezes, acabam passando despercebidos nos nossos estudos. Vamos aqui para o vocabulário, então. Eu trouxe meeting, que é reunião, tá? Eu ia até chamar sua atenção para um ponto aqui dessa palavra, mas eu não vou chamar atenção ainda, não. Deixa mais para frente que eu chamo sua atenção. Então, só observa que meeting é reunião. Depois, eu tenho roommate. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, principalmente esse mate no final, que ele vai aparecer mais vezes para você. E ele está muito relacionado a amigos, colegas, tá? Pessoas que vivem com você, colegas, enfim, que convivem com você. Pessoas próximas. Então, aqui, roommates, que seria colega de quarto, tá? Mas vai aparecer mais vezes para vocês. Depois, eu trouxe aqui death e dead, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Bem, death é morte, né? É a morte, é o substantivo. The death is coming, né? A morte está vindo. Ah, ele está morto. He is dead, tá? Ele está morto. Então, observa que o dead, ele é o... É como se fosse um adjetivo, ó. Fulano está morto, né? Morto é um estado. Não é um adjetivo bom, mas ele é um adjetivo. É como você qualifica alguém. Fulano está morto, né? Então, esse dead, ele seria um adjetivo. Já o death é a morte. É o substantivo, é a coisa, tá? Então, um é coisa e o outro é um adjetivo que qualifica a coisa, tá? Então, talvez se você não domina muito em português, fica meio confuso. Mas é só você memorizar que dead é para você falar como alguém está. E death é para você falar que aquilo é uma coisa, né? A morte é uma coisa. Beleza? Bora continuar aqui. E eu quis trazer essa diferença aqui para você de people and person. Então, person significa pessoa. É usado para singular. Então, there is a person here. Então, tem uma pessoa aqui. E se eu quero falar pessoas, eu vou usar people. People que é o plural, então. E é muito comum as pessoas querem falar peoples. Porque como people é muito popular, as pessoas acham que people é singular e peoples é plural. Não. Então, quando você está falando pessoas, é people. E pessoa, singular, é person. Alright? Bora continuar aqui. Alguns pontos relacionados a expressões, gírias e phrasal verbs. What do you mean? Na verdade, não é nem bem uma expressão. É uma frase comum, mas que é bastante usada. O que você quer dizer? O que você quer dizer? A ideia de what do you mean é o que você quer dizer? O que você está querendo dizer com isso, tá? Então, é tipo um... Você usa isso com um pouco de surpresa. O que você quer dizer com isso? Então, lembre-se que esse what do you mean é o que você quer dizer, o que isso significa com essa ideia. Às vezes, a gente não faz a tradução ao pé da letra. Você tem que olhar o contexto para, então, entender realmente a que está se referindo aquela frase. Porque, às vezes, se você faz a tradução ao pé da letra, não tem muito sentido, não. Aí, depois, eu tenho essa expressão aqui, né? Iu. Que é... Ai, eca, credo, que estranho. Com essa ideia assim. Eca, credo, que estranho. Iu. Normalmente, as patricinhas que usam isso, né? Iu. Você vai ver muito patricinha usando essa expressão. Bem, samosa. Samosa, na verdade, gente, na tradução você viu que ficou um pouquinho diferente. Samosa, ele é um salgado, um salgado frito, que normalmente eles comem no café da manhã, no brunch daquele café da manhã que mistura com almoço. Enfim. Então, a tradução, para poder ficar um pouquinho com mais sentido, eu tive que dar uma modificada, porque não tem uma tradução. Seria tipo um salgado. E aí, dentro daquele contexto, não fez muito sentido. Eu precisei fazer essa pequena modificação. Mas, samosa, é esse salgado que você vai ver aí na tela agora. Bem, então, lembre-se sempre que tradução, principalmente em filme, a gente precisa dar uma pequena modificada para fazer sentido. A piada fazer sentido no português, que às vezes faz sentido para eles em inglês, por causa da cultura, ou por causa de alguma situação específica. Mas, quando você faz uma tradução ao pé da letra em português, não faz sentido. Aí, a piada fica sem graça. Então, a gente faz essa pequena adaptação para ficar mais legal também. E aí, enhu. Enhu é uma coisa de patricinha também, né? Esse enhu nada mais é do que anyway, ou anyways. De qualquer forma, enfim, com essa ideia, enfim. Só que aí a patricinha vai falar enhu, tá? Então, isso é uma coisa de patricinha. Se você não quer ser patricinha, não fale dessa forma, que soa bem pat mesmo. Depois, eu tenho aqui o Comic Con Meeting. Bem, por que ela usou esse Comic Con Meeting? Não sei se você conhece, mas o Comic Con, ele normalmente é um evento que reúne os nerds, digamos assim, os fãs de cartoons, os fãs de revistas em quadrinho, de filmes muito famosos, filmes do Star Wars, da Marvel, da DC. Então, eles vão lá para aqueles eventos, eles se fantasiam, se vestem conforme seus personagens favoritos, seus personagens fictícios. Então, ela foi meio debochada. Essa mulher, você viu que ela é bem debochadazinha, né? Então, ela falou assim, a sua reunião de Comic Con, porque os caras eram estranhos, eram nerds, enfim. Foi mais um deboche dela mesmo. Por isso que ela falou o Comic Con Meeting, que é uma reunião de pessoas estranhas. Enfim, vamos lá. Não que a galera que curte anime, essas coisas, seja estranho, né? Mas dentro do mapa de mundo dela, para ela, é estranho. Vamos dar uma olhadinha aqui em pronúncia. Ó, house. Uma coisa que eu quis chamar a sua atenção aqui é para o Magic E. O que é esse Magic E? É muito comum, gente, as terminações, as palavras que são terminadas em E, em inglês, eles não terem essa pronúncia do E. E já o brasileiro gosta muito de ficar pronunciando o E no final das palavras. Por exemplo, nice, eu ouço muitos alunos falar nice. Não é nice, não é place, é nice, place. Percebe? Você não pronuncia esse E, como se fosse um S. Um S, nice, place, tá? House, house, ok? Não é house, não é house, house. Então, fique muito atento às palavras que essas terminações é, porque raramente elas são pronunciadas, tá? Então, uma dica valiosa para você. Se você ouviu prestando atenção, você percebeu que nessa frase, a personagem não falou what do you mean. Ela falou what do you mean? What do you mean? Então, esse D é como se tivesse som de R. Ela juntou what com do. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Isso é muito comum. Isso é o que a gente chama de linking, de contrações. Isso é extremamente comum e é uma das coisas que mais dificulta o diálogo em inglês, você entender filmes em inglês, músicas em inglês. Porque, às vezes, a palavra isolada é uma coisa, mas quando junta com outras palavras, ela ganha um novo som, um novo formato e fica mó estranho. Por isso que eu sempre falo, a melhor forma de você aprender inglês de verdade, o filme, porque eles vão falar do jeito natural. Você sabe, eu tenho aquela minha websérie de inglês com texto. Os áudios são gravados por nativos, mas eles são mais lentos. É para você poder capturar o som. Mas no dia a dia, no dia real mesmo, eles falam um pouquinho diferente. Você já deve ter notado isso. E aqui, ela falou em baixo, out of, out of, out of. Então, fique ligado a essas contrações. E aqui, eu quis chamar a sua atenção para esses dois aqui. Tem um this, e, e. Não é esse i prolongado do português. Isso, ó, i, i, é o e, e. Então, esse aqui tem esse som de i, mais fechado, ó, this, this. E o de baixo, esse aqui, this, this. Ele é mais prolongado, ele não é, ele é mais aberto, ó, this, this. Já o de cima, this, this. E, 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 ok? Então, fique ligado a essa pequena diferença que há dos sons, do e para o i. I, e, ok? Fique ligado a isso. Mas vai aparecer mais vezes, just relax, fica tranquilão, que você vai ver isso mais vezes, e isso vai fazer cada vez mais sentido para você. Alright? Então, a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Fica alguma dúvida, algum ponto, talvez algo que eu não tenha explicado, coloque aqui nos comentários, que eu tiro a sua dúvida, beleza? E aí, se você não está inscrito no canal, mais uma vez, eu reforço, se inscreve no canal, chama coleguinha, contatinho, dogginho, chama todo mundo aí para poder se inscrever no canal e dar essa moralzinha aqui para mim. Alright? So, that's it. See you. Bye, bye.